Poxa, Gukki Clicker lançou um jogo oficial? Pra que mano? Pra coisa de navegador Aceite as dicas, André Vou começar com o cara da tempestade pelo menos Na verdade eu não sei se é bom ou ruim O cara que invoca lá é chatão também, que se cura Se invocar 3 elites no ultimo boss Agora por causa do Quicker é gigante de tamanho Bom ratão Sim, eu tenho uma arma que dá dano venenoso, fogo e eu pego um item que dá dano elétrico Tá um negócio aqui no prisão Ataques venenosos Não, eu gosto do meu negocinho de escudo aqui Inclusive essa attack tá dando mais dano de acordo com o ponto? Não, é da outra Não, não errei Fácil Eu vou no boss pra pegar item aqui, foda-se Vamos lá. Vamos lá. É muita coisa para prestar atenção. É o time da esquiva, o tempo do tornado vai atacar. Não tenho que ir para isso. Eita, aí foi nice. 400 de vidro não tapa, tá bom? Você desligou? Ah, isso é bem. Isso é bem. Eu estou meio famoso, ilimitado porra. 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 Não, pensei que não soube Não estou usando massa Constituição Mais dano, por favor Já vi aquela daguinha bacana, corrompida Que deu muito dano da última vez Fiz merda pra variar Acabei morrendo Mas ela estava dando muuuito dano Melhor a daguinha Se bem que eu acho que Depende da daguinha Era a tributo que ela veio Acho que não ia dar a daguinha As coisas que eu tinha pegado ela Era muito bom Nada que torrar uns auxílio divino Não dê mais chance de vir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tiros de fogo perfeitos e combo da mão contra, galera Eu vou pegar, porque escudo realmente não é pra mim, esse negócio de dar parry aí, esquece, só me fudo Previndo outro boss já pra tentar pegar uma coisa melhorzinha Acho que não é bom abusar não, vamos abusar não, vamos seguir a nossa vida aqui Vamos dar aquela famosa arregada, né F*** Receba stun na cara Um, um, um Ah, pode ser por enquanto. Acho que ia tomar o dano do bagulho, vamo na arma aqui, vamo na arma ver se eu pego essa adaga que to falando. Vou torrar o cílio foda-se. Hummm... Aparece a te dar um Explosion de fogo. Puxa, mandou um Getsugatenshi ou isso mesmo? Nunca foi esse ataque. Hummm... Vem a Mata Titãs de novo. 1% de dano para cada ponto de construção. Uh, esse veio... Veio sob medida esse aqui, velho. Nossa... Mata Titãs, eu sei que você ta vindo pra me ajudar em toda a rama, mas eu to te decepcionando, desculpa. Mas agora veio boa, hein. Agora veio boa essa arma, velho. Vamos aproveitar pra... Usar ela pra curar, né? Olha lá. Isso. Vamos curar e tomar dano de graça, né? Vamos ver uma vez. Vamos ver. Ahahahahahahahahaha! Adoro com falta de stamina. O que é que você vai falar que odeia esse jogo aqui, vai compartilhar também dos seus sentimentos Vou aumentar o dano da paradinha aqui, sem arrependimentos Nem vou conseguir usar essa aqui nesse boss, porque esse boss aqui precisa de rapidez, mas minha arma rápida não dá dano, então sei lá o que faz da minha vida 400 de vida e um sonho, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá, essa daqui é ruim porque eu perdi um espaço de relíquia. Agora o bicho desflareceu um item, os deuses aumentam em 66%, isso aqui pode me deixar quieto, você pode vir comigo por enquanto Ué Esse é o famoso caso de afobação Normal Ah, nossa, não fez isso Ela serve dinheiro, eu juro Incrível Ah Ah O que é isso? Bom, então ta ai a motivação do que aconteceu, você já sabe, sem segredos aqui, vamos aumentar de novo aqui o dano da mata titãs Estou na corrupção 4, agora tem que dar uma segurada na emoção Duas com você qualquer, boa 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 Acho que eu peguei a de corrupção passiva Foda, to me tornando brasileiro Agora qual das duas que é que eu peguei de corrupção passiva Não sei, porque esta oculta esta merda Eu diria que desce a lota de damage Não sei, mas não sei Rápido, 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 rápido! Eu chuto! Deve ser essa aqui. Aqui eu vou tornar adquirir ainda, pelo aviso. Dano básico com arco, foda-se arco! Destreza! Cara, grid kill restaura 1% de vida! Vira a constituição, é bem melhor. Vamos cura, boss e vambora! Preciso tirar essas corrupção que está cheia aqui. Modo brasileiro está foda. Vamos lá. E aí, é difícil a vida do pobre, do pobre coitado com 4 maldições Ah, esse cara é gente boa, eu gosto dele Primeiro bola do jogo, se não fosse gente boa Abraço amigo, muito obrigado aí Vou tirar esse daqui agora, não sei o que pode ser mas Dano elétrico, foda-se, não estou dando dano elétrico Minha arma conta com massa? Não Dá para ir no outro boss ainda e tirar outra maldição antes do ultimo boss, perfeito Esse é o caminho Esse é o caminho, é ele que a gente quer É ele que a gente está buscando Beleza Beleza Compreensível, tem um bom dia Então esse daqui é útil Então esse daqui é útil Vou substituir esse daqui Não tenho ideia de como grande a gente poderia ter virado o desfazamento Mas o cara soltou, ele estava incerticuloso Aí o cara soltou tudo e a galera agora está deshypada porque o cara soltou tudo É isso que eu estou entendendo da história Que a galera criou suspense Beleza O reservador japonês tava se soltando, fechou e pouco depois... Pera, então ele desistiu de fazer o projeto? É isso? Tô perdido já Eu também, esses bastidores de desenvolvimento aí é só B.O., de qualquer coisa mesmo É melhor esperar lançar E pelas caras de gata E aí Fla de cara E aí Então, mas se era recorreu, o cara tava fazendo coisa da comunidade Ah, beleza Beleza Aconteceu de vazarem aí. Paciência, aconteceu. Qual que é o BO? Não estou entendendo ainda. Dasou, já era. Tem que me explicar como se eu tivesse 5 anos porque eu estou focado na gameplay aqui. Eu estou perdido. Até estou meio armadilha na cara aqui. Pior que se eu gastar ouro aqui agora fodeu hein. Não posso gastar velho. Eu vou gastar sim. Fodeu-se, 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 fodeu-se. Eu ia aumentar o dano e a vida máxima, mas aí não dá. Agora a gente vai para a Uru, vai para o boss. Confesso que ainda estou confuso, mas beleza. Vamos imaginar que é uma notícia triste e reagir com... Oh não, porque que fizeram isso? Que o cara vazava com um grupo, aí vazou geral. Aí a galera ficou puta, eu não sei. Eu desisti de ter que perder, deixa quieto. Para lançar o jogo a gente conversa. Que legal. Que legal. A quarta maldição que eu peguei é boa. Tem que tentar manter ela. É agilidade obscura. Vou tirar a terceira. Eu não posso pegar a quinta de jeito nenhum. Mas antes daqui de fogo... Acho que é mais jogo substituindo essa daqui. Porque depois o ouro vai zerar praticamente. Oh meu deus. Tinha errado a porta ali, mas é uma tensão. O problema é que os japoneses estavam soltando as coisas da época. E que trabalhou no Shadow antigamente. Agora eu não quero mais soltar mais por ele. Mas já não soltou tudo? Se soltou tudo, provavelmente não vai querer soltar as coisas. Por isso que eu estou mais confuso aqui. Tio... 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 Outro Ziggler, eu adoro minha vida Agora o Ziggler de vez Deixa eu colocar outra pilha aqui Fali com a pilha Acabou com outro lugar tanta pilha como esse Vai falar que você viu Outro Ziggler Outro Ziggler Outro Ziggler Outro Ziggler E aí Acho Vamos no desconhecido, ai que medo em um boss com 4 de corrupção, vamos embora, sofrendo que a gente passe Nem sei o que ver, só não pode ser corrupção passiva, por favor Alucinação Eu juro, essa galera faz como? Chega um momento que todos eles combinam as coisas É incrível Óbvio que eu vou adivinhar que tem uma madira ali, né? Eu tô enxergando tudo aqui Que isso, 12 parâmetros de estatística mais elevada No caso é vida É que isso é bom, hein? Ó, os bichos tem isso aqui, ó Quase 3 mil de vida, mano Noooosssss Let's bora Bom, aqui eu não vou gastar nada 7 auxílio pra gastar e não posso gastar em nada Eu ia deixar eu gastar os auxílio divino no final Pra não precisar gastar dinheiro Eu ia deixar eu gastar dinheiro Nenhum O Tire nunca foi uma opção, velho Noooosss Mas o Tire nunca foi uma opção O que é isso? 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 Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Quando eu puxo essa Glock ai não tem o que fazer A CIDADE NO BRASIL Ainda terminei com frase de feito, pontos extras Caralho, com vontade de gritar e acordar todo mundo nessa pão Nossa, olha onde tá o negócio Vocês viram onde apareceu o portal? Tinha chance disso aqui dar errado ainda Olha onde apareceu o portal pra eu voltar, gente Finalmente vamos saber a história agora Eu morri de qualquer jeito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL